Oi, meu nome é Diogo, eu sou diretor de produto aqui da Mobiliza e na primeira live que a gente fez a gente falou mais sobre os conceitos, para onde está indo a plataforma e para onde está indo a Mobiliza, qual o nosso posicionamento. E agora nessa série de vídeos a gente vai mostrar mais como é que o software funciona na prática e mostrar para vocês quais os problemas que a gente se propôs a resolver e como a gente resolveu eles. E a gente vai começar pelo primeiro hoje que vai falar da integração do Aplique. A gente resolveu olhar para a produção de conteúdo principalmente que a gente sabe que no dia a dia do analista de T&D tem muito trabalho operacional de publicar pacote, gerenciar pacotes SCORM, gerenciar múltiplas versões deles e essa conexão entre o SCORM e os pacotes e a plataforma geralmente não é muito lisa, tem muitos problemas técnicos, às vezes vocês deixam publicando material a noite toda, chega no final do dia vocês percebem que tem algum problema. Então resolver esse problema que é um problema bem técnico, mas tirar bastante essa carga operacional de vocês foi algo que a gente se propôs a fazer e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso agora. Primeiro a gente vai mostrar um pouquinho do Aplique e aqui eu tenho um conteúdo de criatividade publicado bem simples, ele só tem três slides, mas para mostrar para vocês como é simples essa entregação. Então a gente tem o primeiro conteúdo e a gente vai lá na plataforma fazer essa primeira importação. A partir do momento que a gente linka uma instância do Aplique com uma instância da plataforma, toda a listagem de conteúdos já criados eles vêm para cá, pode ver que o conteúdo de criatividade que eu acabei de criar ele já está aqui sendo listado e com apenas um clique você vai fazer todo esse processo de importação. Uma parte importante desse processo também é que como essas duas funções elas estão na nuvem, a gente tem os dois serviços, tanto Aplique quanto a plataforma na nuvem, todo esse serviço de conexão eles não ocupam nada da sua banda e eles têm basicamente um tempo fixo de operação. Então não vai demorar muito e esse conteúdo já vai estar na sua plataforma. Então agora eu consigo procurar o conteúdo de criatividade que ele já foi importado aqui para dentro da plataforma. Agora eu vou simular um processo simples de publicação desse material porque outro fluxo importante de a gente falar é o fluxo de edição desse material. Então eu vou pegar uma academia de exemplo e vou publicar aquele conteúdo que a gente acabou de criar. Então eu vou chamar ele de criatividade, vou selecionar uma imagem e vou publicar rapidamente esse material. Depois a gente vai falar um pouquinho mais de jornada e aspectos aspectos da jornada. Uma vez que eu levo esse conteúdo do status de rascunho para publicado, ele já vai aparecer para os alunos. Eu posso vir aqui na academia de clientes com o meu aluno e agora a gente já vai ter um novo conteúdo, o conteúdo de criatividade. Ele já está aqui e a gente já pode acessar esse conteúdo que a gente acabou de publicar. Outra parte importante desse processo, que nem a gente falou, é a parte de edição desse material. Então esse material está lá no Aplique. A gente acabou de publicar ele, acabou de fazer o fluxo de disponibilização desse material e agora a gente vai vir aqui e vai fazer uma edição simples. Eu vou abrir esse material e trocar basicamente o nome do título por um título diferente e a gente ter ideia de como é que seria esse processo de publicação. Então eu acabei de fazer uma atualização nesse conteúdo e tudo que a gente precisa fazer é no processo de publicação indicar que esse é uma exportação que agora vai funcionar em tempo real. A partir do momento que essa exportação for feita, o próximo aluno que entrar no conteúdo sem a gente fazer nada do lado da plataforma, ele já vai ver esse conteúdo atualizado. Então se a gente atualizar esse conteúdo aqui, agora a gente já vai ver que ele é um conteúdo que está com o Criatividade 2 e já está atualizado. Então essa foi a nossa solução, principalmente para esse problema de publicação. Então é um problema que operacionalmente exige muito dos times de T&D, ficar fazendo toda essa gestão de pacotes e a gente levando isso tudo para a nuvem e a gente deixou isso muito mais fácil, muito mais simples para vocês conseguirem tirar do dia a dia de vocês essa parte operacional e focarem bastante na estratégia de T&D. Era isso. Obrigado. Obrigado.